Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeozão no canal Chega de FM Vlog Galera, hoje eu vou fazer um vídeozão um pouco diferente pro canal do conteúdo que vocês estão acostumados a ver Hoje eu tô indo em um encontro de carro rebaixado rapaziada Eu vou tá aí no encontro, vou encontrar com o botão, vai tá lá, alguns amigos meus vai tá aí Maikin que é a unidade de FM, vou encontrar aquilo ali agora E nós vai curtir o encontro de carro rebaixado hoje, vamos ficar diferente lá Vou tá filmando um pouquinho de encontro pra vocês aí, a galera do Arrastando BH que tá fazendo Aí vai vir o pessoal da Low Car, o pessoal lá de Patos Menino lá, o Levi E tamo indo pro encontro rapaziada, vou tá filmando o carro aí pra vocês, como é que tá o Getão Eu posto pouco aí no canal, os inscritos mais antigos já conhecem, vou tá filmando um pouco aí pra vocês, fechou? Tamo junto Aí galera, o Getão tá aí no grau, nas rodas 20 Esse aí é o meu carrinho de passeio que eu uso pra dar um rolezinho de vez em quando Rodinha 20, baixinho Coloquei a suspensão de rosca nele E vou tá filmando aí pra vocês aí o encontro aí Esperando alguns amigos chegarem aí Aí o carrão não tá lento Pra gente poder descer pro encontro e ver os carros da galera lá, curtir um pouco Conteúdo um pouco diferente do que vocês tá acostumado a ver aí, mas Vou tá filmando pra vocês aí, fechou rapaziada? O Getão aí A freitona dele Curtir um encontro lá com a galera, com meus amigos Esse aí é meu carrinho que eu consegui trabalhando no Laranjinha E aí galera, meus amigos chegam aqui agora Maiaquinha ali no Honda Vigo na Saveira Bora curtir o encontro Esse daqui é naipão Essa verona aí, batucando o som Maiaquinha ali Bora pro encontro né galera Só os carrinhos baixos bonitos Desfilando Trazer um conteúdo um pouco diferente hoje aí pra rapaziada Chegar lá, formar uns carrinhos top pra vocês Estamos chegando aqui em Sabará já O evento é aqui em Sabará Vai dar certinho Aí galera, chegamos no local do encontro aqui agora Saveira do Igor Sonzão batucando Altura da bicha Rondão do Maiaquinha Vem bem cedo pra não pegar a fila pra entrar Maiaquinha tirando umas fotos do carro E o Getão aí Chegamos no encontro Curtiu o encontro aqui com a galera Positiva E galera Saberam que o Boacão tá rifando Fazendo um videozinho pro canal aí Olha o Henrique aí Fazer um video de você dirigindo caminhão de novo Demorou Canal do Levi lá também Tamo junto Se inscreve lá Vamos colocar o Mike pra dirigir o Laranjinha Ver se você toca Olha os carrinhos top aqui galera Colinha aqui Baratinho Sonzinho dela aqui Maiaquinha Tamanho do som Olha o síndrome Rondão Olha os carrinhos top A gente curte um caminhão Mas a gente também curte um carrinho baixo né rapaziada Curte um carrinho baixo também Curte um caminhão Todos os gostos né Essa range aí Coisa maravilhosa Corolão Bonito pra caramba A3SS ali A gente está em top aqui Tem que me dar a coisa mais linda Os carrinhos filé aqui galera Vou ir filmando um encontro pra vocês aí aos poucos Gravando os carrinhos pra vocês aí Fechou? Aí galera Mais uns carrinhos aqui Os carrinhos top lá de cá Já estou na variante aqui top Parecendo uns carros bonitos aqui galera Nosso carro está pro lado de lá Mais uns carros ali O carro do Wagner X35 preto O carro do Gustavo Conhecemos muitos amigos aqui Saber cross top também Curar alguma coisa pra comer ali E voltar a gravar pra vocês Aí galera Esse 10 anos A pranchona da bicha Evento super lotado Olha o Henrique lá Barrigura Só os carrinhos topam Aventa agora que encheu mesmo Nós fomos os primeiros a chegar Agora que está lotando mesmo Valeu, valeu Olha o naipe do evento galera Polara Polo Rode TC Salve Só os carrinhos top Evento que encheu Gravar por aqui Isso não vai dar direitos autorais Nosso carro está lá embaixo Olha lá O jetão lá O cara da low car Aí também Indo embora do evento aqui Rapaziada Enquanto top Viu vários carros top Viu muitos amigos Viu muitos amigos que eu não vi há muito tempo Os carrinhos bonitos aí O jetão ali embaixo O Igui e o Maikin aqui O Igui e o Maikin aqui Tamo indo embora aqui Graças a Deus Muito bom rever os amigos Ver a galera E tamo indo embora Graças a Deus Depois vou finalizar o vídeo Pra vocês Rapaziada Graças a Deus Mais um evento concluído Enquanto muito top Enquanto muito top Embora com os meus amigos aqui O Igui e o Maikin Conheci muita gente Da galera dos rebaixados aí Alguns inscritos reconheceram nós Top demais E trouxe conteúdo um pouco diferente Na galera dessa vez Um conteúdo diferente aí De carro rebaixado Uma coisa que eu curto muito Mas não é voltado pro canal Quem que gostou desse tipo de vídeo De carro e tal Comenta aí embaixo Que eu vou estar trazendo Mais vídeos assim pra vocês Positiva? Obrigado a toda rapaziada Que tá sempre comentando no canal Se inscrevendo Tamo junto demais E é nóis Aquele abraço a todos aí Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau